Não espera as coisas ficarem ruins para você começar a querer valorizar tudo. Sabemos o que temos que fazer, sabemos também o que temos que corrigir, que às vezes é um pouquinho diferente. Dá a vida por o companheiro e vamos valorizar o que falou Jean, vamos valorizar o difícil pra caramba que foi o último jogo. Entrega tudo, acredita outra vez no trabalho e vamos voltar à casa outra vez. Boa noite! 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 Obrigado. Então valoriza aquela vitória. Ele sabe muito bem do sacrifício que é jogar fora de casa contra um time daquele corte. E como é que você valoriza? Valoriza fazendo as coisas no próximo jogo. Mas valoriza mesmo. Não espera, e meu falecido pai falava assim, não espera as coisas ficarem ruins para você começar a querer valorizar. Começa a ter entendimento de que você fazendo as coisas direitinho, você não precisa sofrer. E é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais. Não estou dizendo que a gente não faz, a gente tem que fazer isso cada vez mais. Valorizar quando a coisa está boa, sustentar isso para cada vez mais. Vamos lá! Vamos, vamos, Inter! Rapaziada, bora! Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! O que é? Tem que foram? Vamos lá, Umido! Vamos lá! Vim! Vim na M Luiza! O que é isso? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Funciona, para parar a toda hora. Atento, isso é estar atento, isso é viver o jogo. Vamos a jogar a bola, né, Tales? Tá ligado! Está ligado, rapaziada, vamos? Vamos fazer um grande jogo, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos para viajar, vamos para viajar! Vamos para viajar! Vamos para viajar! Vamos para viajar! Para isso tem que ter Tranquilidade, tem que ter Lucidez, tem que ter leitura Sabemos o que temos que fazer Sabemos também o que temos que corrigir Que as vezes é um pouquinho diferente Ou fazer bem feito aquilo que nós Temos que fazer Essa é a diferença, assim se constrói a vitória Tá bom? Então vamos lá Final Bora rapaziada Bora rapaziada, não tem segredo Dá a vida por o companheiro E vamos valorizar o que falou Jean Vamos valorizar o difícil pra caramba Que foi o último jogo Entrega tudo, acredita outra vez En o trabalho E vamos estar a casa outra vez Felizes Vamos lá Um, dois, três, três, três Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olá, A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri